Olá, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é sobre o quê, gente? Sobre comprinha! Antes de começar o vídeo, eu já peço que você dê aquele like grandão pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho, porque senão não tem como você saber quando eu enviar vídeo, né? Então, bora pro vídeo, meninas! Bom, meninas, hoje é quinta-feira, é feriado, então eu tô com todo mundo em casa. Então, eu espero que vocês entendam, porque vai ouvir barulhos, porque estou com as crianças aqui. Mas, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá? Eu fiz comprinhas para o lar, pra casa, porque eu comprei um armário de cozinha novo, tá pra chegar. E é bom a gente dar aquela renovada na cozinha. Bom, meninas, vamos lá! Eu comecei, vou começar com essa tábua de carne, tábua de carne. Essa tábua de carne, gente, linda, moderna, do Flamingo, tá na moda, tudo que é Flamingo. E eu paguei nela R$16,99, tá bom? Tudo que eu mostrar pra vocês aqui, agora, eu comprei no shopping da utilidade. Então, é uma loja imensa, que tem um monte de coisas pra casa. Então, esse foi R$16,99, essa tábua de carne eu precisava trocar, porque a minha tava velha, tá bom? Eu comprei esse pincel de silicone. É que lindinha a cor, gente. Bem candy. Não sou assim, mas minha filha é que escolheu. Eu paguei R$4,99, gente. Pra pincelar o ovo, essas coisas. Eu também comprei esse rolo de preparo de massas. De... Eu paguei R$14,99 nele. E, ó, ele é inox, é mais fácil pra limpar, tá? Também não tinha. Comprei também... Gente, olha que gracinha. Essa forminha de gelo com a carinha do emoji. Meus filhos ficaram loucos, a hora que viu. Eu acho que eu paguei nela R$1,99. Ou R$3,00. Não tá marcado aqui, mas eu tenho a notinha, tá? Eu vou procurar pra vocês, eu coloco o valor aí pra vocês. Que linda. Aí, eu comprei também... Esse... Bom, meninas, aí eu comprei esse descanso de colher aqui. Pra colocar a colher, né? Quando for me deixar comida. E eu paguei R$9,99. Baratinho, gente. Olha que lindo. Vermelho e branco. Porque eu tô mais ou menos que vai ficar a minha cozinha. Não vou focar em cor, porque... Assim, eu não sou muito focada em cor. É o que eu gostei, eu lembro. Aí, eu comprei esses dois pratinhos. Rasos. Comprei dois desse. Eu paguei R$4,99 em cada um. Aqui o preço pra vocês. R$4,99 em cada um. Eu tava sem pratinho, assim. É pra colocar pão, essas coisas, né? Tudo tinha que usar prato de vidro. Então, aqui tem um criantado. Gente, eu vou mostrar pra vocês o item que eu mais amei das comprinhas, gente. Olha que lindo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Esse porta... Esses potes multiuso, gente. Olha que lindo. E ele vem aqui pra você colocar com giz, sabe? Escreve com giz, ó. Que lindo. Como essa cozinha, esses armários que eu comprei, ele tem... Ele tem balcão, então vai ficar bonitinho tudo em cima do meu balcão. Que lindo, gente. Uma graça. Coisa mais linda. E eu paguei nele R$34,99. Eu lembro do valor, porque eu fiquei assim pensando. Leva ou não leva? Leva ou não leva? Aí, meu marido foi junto. Ele falou, leva. Porque você vai combinar com tudo. Inclusive, eu vou deixar até pra vocês aí. Vídeo do... Lá da loja. Pra vocês terem uma noção. No final do vídeo... Acompanhe o final do vídeo pra vocês verem a imensidade de coisas que tem na loja. Então, eu gravei algumas coisas lá. Bom, eu comprei esse potinho aqui, ó. Peguei R$2,99. Ó. Eu não sei se eu vou usar ele na cozinha. Ele não tem tampa, tá? Eu acho que eu vou usar ele aqui no quarto, porque combina com o meu tom. Cinza, detalhes preto e tal. Então, assim, eu comprei, mas ainda não sei o que que eu vou colocar nele. Mas eu comprei porque eu achei lindo. Então... E barato. Então, eu comprei. Ó. Aí tem esse... Organizador aqui, ó. Que pagamos R$9,99. E eu comprei pra poder, meu marido, colocar as coisas dele de... Ah, abre aqui. Assim, ele trava uns quatro, uns quatro, cinco tantos. Pra colocar as ferramentas dele, as coisas que ele tem. Ele tá precisando, né? Aí, a gente comprou. Paguei R$10,00, gente. Também não é caro. Até agora, acho que o que tem mais caro foi o potinho de condimentos. Aí, eu comprei esse joguinho de potinho. Paguei R$4,99. Ó. Branco e vermelho. Vem cinco potinhos. Todos do mesmo, ó. Mesma quantia, mesma quantidade. 270 ml. Vou pra levar, quando for levar marmita, alguma coisa. Tem aí. Eu comprei, gente, esse baleiro. Coisa mais linda. Paguei R$4,99 nele, ó. Paguei R$4,99 no baleiro. Se ele vai focar. Porque pra colocar, pra deixar em cima do balcão, né? Colocar barulho nas crianças. Deixar fácil pra eles. Apesar que eles não cobrem muita bala, não. Não é muito chegado, não. É difícil. Gente, olha que lindo. Esse cestinho. Organizador. Eu paguei R$8,99 nele, ó. Também tudo no shopping da utilidades, tá? Aqui, eu acho que eu... Provável, com toda certeza. Eu vou colocar escova de cabelo. Na hora que chegar meu guarda-roupa. Pra eu colocar em cima. Eu vou ver se não vai ficar muito grande. Então... Provável que eu usei pra isso. E eu comprei essa... Cestinha também. Organizadora, ó. Dizem que é pra fruta, mas eu vou ver o que que eu vou botar aqui. O que que eu vou colocar aqui. Eu paguei R$6,99. Ó, meninas. Comprei esse balde bem grande também, ó. Porque o meu último balde, meus filhos subiram em cima, quebraram. Então, ele é bem grande. E eu paguei nele, acho que foi R$8,00. R$7,99, ó. R$7,99. Tava precisando pra fazer uma limpeza. Eu queria muito comprar o MOP. Mas, como eu tinha gastado já bastante, então eu deixei pra próxima. Mas, na próxima, com certeza, eu vou comprar o meu MOP. E eu quero uma cor-de-rosa. Assim que eu comprei, eu mostro pra vocês. Ó, comprei também, gente. Olha que lindinho. Esses paninhos de limpeza, de microfibra. Olha, dá até a dó de usar, né? Pra limpeza de tão lindo que é. Aí vem esse florido. Esse vermelho. Tá, vai ser laranja aí, mas é vermelho. E outro florido. Esses três paninhos foram R$8,99. Saiu R$3,00 cada um, né? Mas eu achei super bom. E ele é bem grosso, sabe? E é bem bonitinho de limpar e deixar, assim, bonitinho em cima da pia, né? Ó, meninas, eu comprei também esse potinho de pimenta. Olha que lindinho. Pra eu deixar no balcão da minha cozinha. Eu paguei R$14,99. Eu comprei porque eu achei bonito pra deixar de feito, né? Eles dizem que pimenta, tira os alho gordos, tira os alho gordos, pô. Então, já une o útil e o agradável. Então, ó. Vou deixar bonitinho em cima do meu balcãozinho. Achei uma gracinha. Eu comprei, gente, esse suporte. Eu tava louca pra esse suporte. Ó. Suporte triplo de rolos para a parede. Aí que coloca aqui, ó. O papel alumínio. Acho que o papel filme. E o... Como é que chama isso aqui? Folha de papel lá. Esse que absorve, né? Papel absorvente. Acho que chama. Eu paguei nele. Foi R$18,00. Esse menorzinho, ó. Não tá com preço aqui, mas foi R$18,00. Eu paguei. Eu tava louco pra um desse. Louca, louca, louca. Então, agora que eu tô botando a cozinha em ordem, eu consigo deixar do meu jeitinho, né? Comprei também, gente, essa tesoura. Essa tesoura de corte. Eu deixei pra deixar mais na minha cozinha, né? E paguei R$3,99 pra cortar as coisas. Então, eu comprei mais porque é bom sempre ter, né? Na cozinha e tal. Comprei esse negócio aqui. Agulha de fogão pra limpar as bocas do fogão. Porque, às vezes, dá aquela entupida, né? O meu ainda não é um cooktop, mas... E foi R$1,49. É sempre bom ter. Eu comprei, gente, pras crianças, essas garrafinhas. Essa é da Manu. E eu paguei R$14,99 dela. Eu deixei eles escolher a que eles queriam. Aí ela abre aqui assim, ó. Eu sei que não vai durar nada, né? Porque eles com garrafinha é difícil, ó. Mas foi R$15,00 essa bonitinha de unicórnio. Ela escolheu. Aí do meu filho é essa aqui de camuflado militar. E foi R$9,99 dele. Aí aqui, ó. É bonitinho. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Ó, bonitinho. Parece um cantinhozinho de... Ele tem nesse negocinho aqui, ó. Aí você fecha. Uma gracinha, né? E essa aqui é da Lívia. A Lívia tá nessa pegada de Moana. E dela foi R$11,99. Olha que lindinho, gente. Os detalhes, ó. O Maui, a Moana. E dentro da garrafinha dela... Aí aqui é o biquinho da garrafa. E dentro tem esse filtro. Eu acho que é pra pôr gelo, se eu não me engano. Ah, é. Ele tem um negocinho que se enche de água aqui, ó. Põe água ali dentro. Põe pra congelar. E depois coloca dentro da garrafa. Pra manter gelada. É aqui em casa e eles bebem muita água. Então, é uma coisa muito útil. Então, ela escolheu essa garrafinha pra ela. Aí, meninas. Eu comprei. Isso daqui vai pro meu quarto. Esse... Essa vela aromatizada, gente. É maravilhosa. R$12,99. Tá bom? Ela tem um cheirinho de morango. Essa aqui é de morango, ó. Tinha outras lá, mas eu amei o cheirinho dela. Gente. Sabe babalú? Cheira babalú. Aquele... Ai, chega de água na boca. Ó. Vou deixar aqui no meu quarto. Porque eu tô quase... Tô quase terminando o vídeo de finalização do quarto. Então, eu vou editar por no final pra vocês em breve. Bom, meninas. Aí, eu comprei também essa espátula de silicone. Comprei rosinha. Porque eu não tinha nenhuma espátula de silicone pra fazer brigadeiros, doces, das coisas, ó. E eu paguei R$4,99 nela. Dá pra ver certinho. Acabou de focar. Rosinha. Gente, quem me conhece sabe que eu amo caneca. Então, se me der caneca, é uma coisa que eu vou ficar muito feliz. Então, eu comprei essa daqui, ó. Que é cinta com rosa bem a cara do meu quarto. E aqui diz, continue. Seja feliz sempre. Olha que linda, gente. Eu simplesmente amo caneca. Amo, amo, amo caneca. Então, mais uma pra minha coleção. Comprei essa lampadazinha. Pra colocar no abajur da minha filha, né? Das crianças. Pra deixar no quarto deles. Também foi... Essa foi R$5,99. Gente, a caneca, eu acho que foi R$8,00 que eu paguei nela. Não tava falando pra aqui, mas acho que foi R$8,00. Comprei essa fita dupla face. R$1,99. Eu comprei, gente, pra poder colocar nesse item que também foi um dos meus favoritos. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu fiz, gente. Amei. São esses quadros. Bem nesses quadros, eles são assim. São três. Esse escrito amor, o coração. E esse aqui escrito. Seja simples, sonhe alto, seja grato, ria muito. Então, ele vai ficar assim. E eu vou colocar nessa parede aqui, ó. Em cima da minha cama. Aqui pra cá. Em cima da minha cama. Ele é de... De ferro. Lá. Eu vou chamar isso aqui. Ferro. Sei lá. Como é que ele chama aqui? Ah, ele é... Ele é... Parece... Tá vendo? Ele é de ferro, eu acho. Eu não vou saber falar o nome, mas ele é assim. Aí eu vou colocar os quadrinhos ali, gente. Eu amei. E aí eu vou usar a fita. Porque eu não queria furar, né? Porque eu vou mudar. Eu vou colocar a prateleira ali, ó. E vou fazer diferente. Mas, por enquanto, eu vou colocar esses quadrinhos aqui. Por isso que eu vou colocar com a fita do Paface. Pra não ter o problema de... É... Furar ali e ter que pintar de novo, gente. Eu simplesmente amei, 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 amei os quadros. Eu vou ter mais. Agora, gente, eu vou fugir um pouco. E vou mostrar pra vocês que eu comprei nas lojas pernambucanas. É pouquinha coisa. Mas é só pra não deixar batido, né? Ó, eu comprei esse. Eu até postei no Instagram a foto deles. Esse pano de copa, ó. Menu, café, tá escrito. As coisinhas, ó, gente. Olha que lindo. Ele é bem grande. Comprei lá nas lojas pernambucanas. Eu paguei R$5,99. Eu comprei esse branco. E comprei esse preto aqui. Ó, que lindo, gente. Pausa para o café. E eu paguei R$5,99 também cada um. Aí, lá nas lojas pernambucanas... Não, não foi... Essa não foi na pernambucanas. Foi nas lojas Líder. Foi nas lojas Líder. É a antiga seller. E aí, eu fui R$29,99 cada um. Aí, eu comprei esse daqui. Um pra Manu. E um pra Rafaela. Porque o Rua já tinha. Então, de bailarina da Rafaela. E de corujinha é da Manu. E eu comprei ele. Foi R$29,90 cada um, tá? E, gente, não menos importante... Gente, eu comprei papel de parede do quarto das crianças. Que eu vou colocar na parede da Rafaela. Que eu vou começar a fazer a mudança. Então, gente, eu comprei isso aqui no Xing Ling. Nas lojas de japonês. Que vende no centro. Não sei se na cidade vocês tem, mas aqui tem muito. Então, assim... Vocês sabem que eu gosto de coisa barata. Eu sou a favor de coisa barata, né? E eu paguei R$18... Aqui tem o valor que eu sei que tem. R$18,00, gente. Chama Presente Jade, a loja. É aqui no centro da minha cidade. Centro de Campinas. Nossa, ele foca. Ó, dá pra vocês verem certinho aí, né? Foi R$18,00 que eu paguei. Esse aqui vem 5 metros por 45 centímetros. Que é a metragem dele. E ele é autoadesivo. Então, você tirou o adesivo e colou. Pra ficar igual o meu ali, ó. Aquele rosa lá. Eu comprei também nessas lojas de japonês. Então, foi R$18,00 cada um. Então, assim... A gente super economiza, né? E ainda tem um outro ambiente. Mas eu vou fazer um vídeo separado também. Falando pra vocês da mudança que eu vou fazer o guarda das crianças. Então, não se preocupa. Vocês vão acompanhar tudo. Bom, meninas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Deixar aquele like grandão, tá? E ativar o sininho pra ficar por dentro dos vídeos que eu enviar. Comenta aí. Deixa o comentário do vídeo que vocês querem que eu grave, tá bom? E agora eu vou deixar pra vocês as imagens das lojas. Da loja que a gente foi. Pra vocês terem uma noção da imensidão de coisas que tem. É muita variedade, tá bom? Chama shopping na utilidade. Se você estiver na casa... Se você estiver na cidade de vocês, pode estar indo. Se vocês forem de Campinas, vai lá que compensa muito. É muito barato, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.